Sou o Eduardo Cameira, cidadão angolano, munícipe desta urbe, Uambo, província do Uambo. Estamos aqui na centralidade do Loçambo, estamos aqui no coração da centralidade, que é uma centralidade que, na verdade, foi construída em 2015 e começaram a viver os primeiros moradores no mesmo ano também. E de lá para cá só tem crescido, pelo menos o número de habitantes, de moradores. Contavam-se de facto o número de pessoas que cá viviam. Os primeiros foram os heróis, uma localidade, uma centralidade quase que totalmente desabitada. Mas ainda assim algumas pessoas pegaram em si e vieram para cá. E é evidente, tendo em conta o sonho da casa própria, muitas pessoas viviam em casas arrendadas, aí no meio da cidade e em alguns bairros periféricos aqui nos arredores da cidade, não tinham de pagar renda constantemente. Visto que a centralidade do Loçambo é um projeto habitacional do Estado, iniciativa do Estado, e de certa forma apoia os jovens, a juventude, para o sonho da casa própria. Então muitos vieram, muitos vieram mesmo, não havia muita gente, conforme disse, e consequentemente não havia serviços ainda também, nem lojas. As lojas estavam ali como infraestruturas, mas não vendiam nada, não havia farmácias. As escolas estavam construídas, mas ainda também não funcionavam. O hospital também, não havia serviços, mas como disse a Cera, na busca de saúde da casa própria, as pessoas tinham que tomar decisão e virem os primeiros, e ficando aqui muitos meses, se calhar um ano, sem muitos serviços, mas de lá para cá as coisas estão bem mudadas. Acredito que em 2016 já, afinal, em 2016 já tínhamos um número considerável, e também os serviços começaram a funcionar já, os serviços começaram a funcionar desde as instituições públicas, como os hospitais, as escolas, as creches, temos aqui também creches, jardins de infância, que foram construídas nesse projeto. Tens a noção de quantos habitantes a centralidade do Moçambro alberga? Bem, para ser sincero, é mesmo só noção. É mesmo só noção, não poderia falar com uma grande certeza, mas estimamos, estimamos aqui uns 11 mil habitantes, aproximadamente 11 mil habitantes, sim. E os serviços disponíveis a que te referias? São serviços hospitalares, escolares, e também temos aqui a unidade de bombeiros? Bem, temos serviços hospitalares, serviços hospitalares, escolares, mas não, não temos unidade de bombeiros, não temos unidade de bombeiros, porque a única unidade de bombeiros que existe na província é a que já existia, não é, e encontra-se na cidade baixa, cidade baixa, exatamente, na cidade baixa, que é no centro da cidade, e é o único, aqui não temos, precisaríamos de, 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 de uma unidade de bombeiros aqui, não é, tendo em conta as infraestruturas que cá temos, seria importante termos, na verdade, uma unidade de bombeiros cá, no entanto, não temos. Há clínicas cá na centralidade do Noçambro? Também não. Não há clínicas? Não há clínicas. Mas tem um hospital público? Mas tem um hospital público, sim, sim, sim. E escola pública, tem quantas? Estamos a falar em três escolas públicas. Logo à entrada da centralidade, ou à esquadra da polícia, ou aqui o posto policial, encontramos a primeira escola, que é uma escola primária, depois temos mais duas escolas, nos últimos edifícios da centralidade, encontramos duas escolas, encontramos uma escola do primeiro ciclo, como sabemos, o primeiro ciclo corresponde à sétima, oitava e nona classe, ou classes, e temos o ensino pré-universitário, que é agora chamado liceu, o liceu é ensino médio, que corresponde à décima, décima primeira, décima segunda classe. Então, a escola primária, que referi anteriormente, o primeiro ciclo, é a escola do primeiro ciclo, e o liceu, ou punível anteriormente, é que perfazem três escolas aqui dentro da centralidade. E, na verdade, acredito que é praticamente o básico para que todas as crianças que cá vivem, nascendo ou crescendo aqui, possam fazer o ensino fundamental dentro da centralidade, sem terem que se deslocar. Quer dizer que dentro da centralidade não tem faculdade? Não tem faculdade. Dentro da centralidade não tem faculdade. Temos apenas até o segundo ciclo, que é o liceu, o ensino elementar, o fundamental. A centralidade é apenas um condomínio social, social que abrangiu todo e qualquer indivíduo que reunisse condições para concorrer a essas casas. Velhos, jovens, pessoas que estão na primeira fase do seu emprego, sem qualquer distinção, raça, etnia, desde que fossem ou funcionários públicos ou funcionários privados, e, como disse anteriormente, que houvessem condições ou requisitos que se estavam a precisar para concorrerem às casas. E os requisitos eram vários, não é? Os mais importantes eram que tivessem uma renda na altura superior, acredito, se a memória não me falha, 140, 130 mil quanzas, mas, não é? Como rentabilidade ou como salário e, sim, que trabalhasse numa instituição pública ou privada. É para dizer que aqui não tem apenas funcionários públicos, e também funcionários de empresas privadas, desde que legalmente vinculados a esta empresa. Agora, ainda nesta modalidade de quem ganhasse até 112, na altura era isso, 112 ou 120. Para quem tivesse um retorno salarial ou um salário de aproximadamente 110 ou 120, o Estado abriu a prerrogativa de concorrer às casas, às mesmas casas, com as mesmas dimensões, mas a um preço mais acessível. Pagar uma renda de 12 mil quanzas, mês. Exatamente, durante muitos anos, eu acredito que são 30 anos, para concluir-se com a entrega. O prazo limite é de 30 anos? São 25 anos. 25 anos, mas 25 anos para a modalidade que eu vou falar a seguir. Essa modalidade dos que pagam 12 mil quanzas, agora, para quem tem um salário de 180, 150 para cima, ou 180 para cima, 200, 300, seja o que tiver como salário, 400 ou qualquer outro salário, ali essas pessoas concorriam ou concorreram para uma renda mais alta, concorreram para uma renda mais alta, que era já o normal, porque essas pessoas praticamente que são à exceção da regra, esses que pagaram mais baixo. eles pagam o equivalente a 40 mil quanzas, quanzas, no caso, 40 mil quanzas, 39, 38, 40 mil quanzas. 40 mil quanzas durante 25 anos, 25 anos, sim. E essa é a maioria, a maior parte dos apartamentos, das casas de venda, duplexes, foram dados para os funcionários públicos ou privados nesta categoria de 40 mil quanzas. Isso já tirando, não mencionando os serviços sociais, que os munícipes, ou seja, os moradores aqui do Loçambo, têm de contribuir para a manutenção da própria infraestrutura, energia, lixo, essas coisas, sim. Mas, no princípio, é isso. Qual a tua visão sobre a implementação desta centralidade no Loçambo? positiva, positiva. É, na verdade, um trabalho muito bem feito, um projeto que é de louvar, por parte do Estado, que são políticas públicas, para o favorecimento ou para alguma ajuda daquilo que é um dos direitos que é consagrado constitucionalmente, que é o direito à habitação. no entanto, o Estado, nas suas políticas, nos seus trabalhos, tem vindo fazer cumprir algumas dessas políticas, falando diretamente daquilo que é o direito à habitação. e a minha visão é positiva. É positiva porque Angola é um país muito caro de se viver, do meu ponto de vista, e é muito difícil também construir uma moradia própria, ter uma casa própria, por causa dos altos preços que são praticados no nosso mercado. De tudo, primeiro, para conseguir uma parcela de terreno. primeiro, é muito difícil já. O Estado, algumas vezes, tem políticas direcionadas também para facilitar a aquisição de alguns terrenos, mas não é fácil. Então, a maior parte das vezes, é preciso adquirir o direito de superfície, ou seja, de um terreno. Há quantias muito altas, esse é o primeiro passo. E depois, o material, o material de construção é hiper, hiper caro, é mesmo muito, mas muito caro. Cimento e todo o outro material, então, há uma grande dificuldade para a juventude, principalmente, ter casa própria. Então, quando o Estado tem políticas do gênero, é bom, é positivo, e eu vejo isso como algo positivo. Se bem que, o meu ponto de vista é que podiam ter feito ela bem maior do que é, porque tem aqui muito espaço ainda, tem aqui muito espaço, e acredito que o número de edifícios aqui, de facto, não responde àquilo que é a demanda populacional. Não estou a dizer que podiam construir uma centralidade que tinha que abarcar toda a população, todos os jovens do Ambo, mas ainda assim, tem um espaço muito largo, muito vasto aqui, e eu acho que o Estado podia aproveitar um pouquinho mais. Tanto é que construiu, cá ainda no Ambo, outras centralidades, até da mesma tipologia, apartamentos iguais, ruas, é praticamente o mesmo design, a mesma planta, e muito maior, mas em zona onde o fluxo populacional é, se calhar, é mais baixo do que aqui. Estamos a falar, por exemplo, do Bailondo. O Bailondo tem uma centralidade com o mesmo design, conforme disse anteriormente, mas é muito maior do que esse. Acho que é duas vezes ou maior do que esse. E lá o fluxo populacional é mais baixo. Bem, quando digo fluxo populacional, não é bem assim. Não que lá tenha menos pessoas do que aqui, mas tem menos pessoas com poder aquisitivo em relação aqui no Ambo. Lá são pouquíssimos, ou seja, as pessoas que têm um salário, uma renda, por quê? Porque, conforme eu disse anteriormente, as casas são onerosas, os jovens não vivem aqui, as pessoas não vivem aqui, de graça. Não é? É uma política habitacional que facilita a aquisição durante muito tempo. Mas é preciso ter um salário, é preciso ter alguma fonte de receita, algum rendimento. E no Bailondo é pouco. Se a pessoa for ver a zona, a zona urbanizada é muito pequena. E maior parte das pessoas, é muito, mas é muito pequena. E maior parte das pessoas que têm algum poder aquisitivo, financeiro, são apenas os de lá. Então, para mim, isso foi uma grande falha, terem feito uma centralidade duas vezes, ou três maiores, três vezes maiores, no Bailondo, onde não tem pessoas que vão ter condições de pagarem as casas, em relação a que aqui ainda tem muita gente que precisava e que precisa, e pelo fato de ser uma centralidade, digamos, pequena, não conseguiram, se inscreveram, e mesmo tendo as condições financeiras, infelizmente, não conseguiram ter as suas casas daqui ou o seu sonho realizado. Mas, pronto, tirando ainda esse aspecto que é importante no ponto de vista, ainda assim, a ideia, a concepção e o projeto, eu vejo como uma visão positiva como anteriormente havia dito. Nota-se que o jardim aqui do Largo, onde nós estamos, está degradado. Na tua ótica, o que falta? Bem, o que falta é, quer dizer, não é o que falta até para mim, é o que existe. Para mim, o que existe é uma gestão pública, os gestores públicos, como sempre, gestores públicos angolanos, já que estamos a falar de Angola, o AMO não foge da regra, bem, não têm sido os mais idóneos possíveis, ou seja, não têm sido os mais competentes possíveis. Isso é uma clara amostra de alguma, de uma grande incompetência de parte dos gestores públicos. E nem me atreveria, se calhar, a culpar a população. A população, sim, muitas vezes, não ajuda. Eu tenho de concordar com isso, mas, gestão pública passa por não só trabalho como manutenção e controle, fiscalização. Estou a querer dizer que se houvesse de facto manutenção deste jardim, deste espaço verde que circunda aqui a nossa rotunda, que é até grande e bela, para quem conheceu antes, quando estava isso verde, se calhar, ia se maravilhar. Então, isso passa mesmo pela má gestão. não existe há algum tempo, não há irrigação, não há nada, não tem aqui pessoas a trabalharem. Isso é má gestão, porque existe dinheiro, no horário público tem verba para esses fins, dos espaços verdes e tudo da cidade. E isso aqui não foi já a regra. Então, falta. o que existe é isso, é incompetência dos gestores públicos e o que falta, falta seriedade por parte deles. Faltou seriedade e falta seriedade. Porque quando se comprometem a aceitar um cargo público é para se comprometer com os trabalhos, trabalhos sociais e esse na verdade é um deles, é um deles. Isso é de facto muito triste, vermos aqui esse nosso jardim outrora era verde e era bonito de se ver assim, desta maneira. Tem tudo para ficar muito mais bonito do que está. Tem tudo para voltar a como estava anteriormente. Tem tudo. Para finalizar, tuas últimas considerações? O Ambo, Centralidade de Loçambo, na verdade, é um grande prazer gastar e viver. O Ambo é ótimo, o Ambo é das melhores províncias para se viver. Na minha ótica, por causa do clima, tem um clima super e é muito, é muito interessante de cá estar, então, se calhar, palavras seriam de incentivos para quem gosta de viajar pelas províncias de Angola, que venham a conhecer o Ambo, que venham a conhecer dentre outras partes da província, que venham a conhecer também a centralidade, já é um ponto, já é uma referência. Sim, é ladeado por vários rios, por vários rios, rios, não é? Temos o rio Kuniongama, sim, acho que é o Kuniongama, temos o rio Kuniongama, aqui, ao nosso lado esquerdo, temos um outro rio em frente, que nesse momento não me vem o nome em mente, e temos alguns afluentes, hitos, não é? no lado direito, então, não é possível ver a partir daqui onde estamos, mas, temos muitos rios aqui que nos circundam, e estes rios, estes rios, acredito que proporcionam também, assim, um clima que é de facto agradável para os moradores de cá, e no período de inverno, no fogo, o tempo de frio, a temperatura baixa muito, o Amba, a princípio, já tem uma temperatura muito baixa, principalmente nessa época de inverno, de frio, e nesta época, para nós aqui, moradores do Loçamo, parece que é excepcional, não é? Tem um frio, se calhar, a dobrar, em relação ao pessoal que vive no centro da cidade, e pronto, são vários os fatores, e acredito que os rios, de certo modo, influenciam também nisso, e, é uma zona calma, muito calma mesmo, local para descansar, local para, sim, se calhar mesmo para descer, e fazer um piquenique aqui num desses rios, porque até dá, não é? Estávamos ainda ali o mês passado, com as crianças, ali num desses rios, e pronto, e aí, temos aqui, a gente pacata, as crianças, a natureza, temos muitas árvores aqui, ainda assim, que dão aquela frescura, então, para finalizar, era para, fazer de facto isso, os aspectos super, super bons, e tal, e que me orgulham, de ser um dos moradores, aqui desta, desta centralidade de Loçambo. e aí, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto